Produção, será que nós temos algum comentário, alguma pergunta dos nossos seguidores? Eu sou das antigas, a gente falou telespectadores. Ah, Armando, Yuri, escuta essa. Armando, boa madrugada, primeira vez aqui. Posso fazer uma pergunta? Pode, senhor Armando. Essa feira só é realizada uma vez ao ano? Queres que eu responda, Yuri? Acho que sim. É, por favor, por favor. A Jolina é uma das maiores conhecedoras dessa feira. Responde, por favor. Que isso. Obrigada. Então, Armando, a Canton Fair, a maior feira multissetorial do mundo, ela acontece duas vezes ao ano. Ela é semestral, na primavera e no outono. Na primavera, ela acontece em abril a maio e no segundo setor, no segundo semestre, de outubro a novembro. Ela é composta por três fases, sendo que cada fase tem a duração de cinco dias e intervalo de três dias. Então, você, quem tem que ir à feira, visite o site da Canton Fair. Existe a opção de você colocar em português, que vai explicar as datas da Canton Fair acontecem sempre nos mesmos dias, em todos os anos. Deixa eu puxar aqui para vocês, para falar para vocês as datas. O primeiro semestre da Canton Fair, ele acontece na primavera, que é onde acontece a primeira fase do dia 15 a 19 de abril, a segunda fase de 23 a 27 de abril e a terceira fase de 1º a 5 de maio. O segundo semestre acontece a feira novamente, na época do outono. A primeira fase, ela acontece do dia 15 a 19 de outubro, a segunda fase de 23 a 27 de outubro e a terceira fase de 31 de outubro a 4 de novembro. E mesmo você indo na feira no primeiro semestre, ela acontece no segundo semestre e você vai encontrar produtos totalmente diferentes. Não vai ter uma renovação 100%, mas existe uma gama de lançamentos que vai suprir a sua ida à feira duas vezes ao ano. Tá certo, Amanda?